Filho, vai lá no mercado comprar um refrigerante pra mim? Claro, mãe! Só me dá o dinheiro! Que demora nesse banheiro aí? Finalmente! Fazia uma hora que você tava no banheiro. O que você tava fazendo? Não, mãe, não é isso que a senhora tá pensando. Para de pensar besteira. Ah, não, cara. Hoje eu acabo com esse espelo. Tô parecendo o King Kong é pelo pra toda parte. Filho, eu trouxe um presente. O que a senhora trouxe? Um sutiã. Ah, eu não vou usar isso, não. Dá um sorriso. A mocinha da mamãe tá na puberdade.